Obrigado. Para o Roberto, a pergunta da praxe, mas tem que ser. Margarida Cruz, sente-se mais português ou mais brasileiro? Sempre português. Sempre português? Sempre português. O que me leva à minha pergunta, está aí o Mundial do Brasil, numa final Brasil-Portugal. Portugal? Mas isso eu não tenho nem dúvida. Porque há uma hora na vida que você... Eu nunca me vi torcendo contra o Brasil mesmo porque o Portugal não fez uma final. E se o Roberto for ao Ratinho e o Ratinho fizer a mesma pergunta... Não, 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 já fez. Ou seja, agora mesmo eu estive no Zeca, no video show, com o Ricardo Pereira, com o nosso querido Ricardo Pereira. Está fazendo sucesso lá no Brasil. Pois está. E fizeram essa pergunta. E eu brinquei. Aí eu desligo a televisão. Mas não tem nada disso. Eu acho que quando você perde seu chão, quando você perde a identidade, nunca mais se acha. Quando você não se acha, você nunca mais se encontra. Ninguém te encontra. Quer dizer, então há coisas na vida que até a página 2. Depois da página 2 acabou. Eu sou português e acabou. Eu sou português e acabou.